Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Crise Calma Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo entre Master United e Chelsea. Obrigado nossos amigos, obrigado nossos patrocinadores. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade e vamos dar de isso aí a nossa gameplay. Quem não é inscrito estiver chegando por aí, puder se inscrever e deixar aquele joinha. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande... Olha o chute! Que linda metida de bola! Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Aspilicueta... Aspilicueta... Zuma... Shewell... Está em boa posição! Bola enfiada pelo... Lá vem a bomba! Defesa incrível do goleiro! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Ele tem espaço para a jogada! Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem... O chute! Gol! Uma cacetada de longe! Um golaço que entra para a galeria de pinturas! Que categoria, hein? Eu sei! Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. Mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. São duas grandes equipes. E o gol certamente vai incendiar a partida. E esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Eles já recuperaram a bola de novo. Hudson Odói! A metida de bola! Mandou ali pelo meio. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Chelsea. Pressionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Vem o passe! Zoomar. Passe! Vem a batida! E pesaça do goleiro! Bruno Fernandes! Rashford! Shaw! Rashford! Meteu a bola para frente. Matich. Vai mandar a bola. Olha a batida! De longe! Defendeu! Ele mandou bem para o gol. Aqui é só que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Rebatida do goleiro! Bateu para o gol! Mandou mal! Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Aspilicueta! Aspilicueta! Cantê! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr! Shewell! Jorginho! Aspilicueta! Procurou alguém ali na frente! Desvio na zaga! É escanteio! Cobraram o escanteio curto demais! Jorginho! Corte providencial do passe! Lançamento por entre a defesa! E está armado contra-ataque! Marcial! Cortou com a pontinha da chuteira! Ele consegue afastar a bola na hora certa! Silva! Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? A posição é boa! E o juiz marca a falta! Pogba! Deu um carrinho forte ali! Recuperaram a bola e partiram para o ataque! Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando! Está lá na área! Bruno Fernandes! Mandou a bomba! Boa defesa! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton! Que segurança e que defesa! Acabou o primeiro tempo! O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade! Vamos lá, pessoal! Já tem jogo no segundo tempo! Manchester United tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente! Ele só não pode botar mais ansiedade em campo! A ideia é que não vai dar certo mesmo! Roubou a bola! Shewell! Jorginho! Abriu o jogo lá na direita! Marcial! Shewell! Abriu o jogo pela ponta! Esse sistema defensivo é muito bom! Uma autêntica muralha! A batida! Olha o gol! Gol! E o time vai ampliando a vantagem! Um gol com muito estilo! Golaço! Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo! Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada... Foi um golaço! Estamos agora com 2x0 no placar! Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso! Chegou! De cabeça! Defendeu o goleiro! O grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade! De Gea! Ficou com ela! Meteu o pico nela o goleiro! Estava bem ali! Tomou a bola! Shewell! Jorginho! Shewell! Saiu a bola! Fogba! Olha a batida! Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização! Fogba não pensou duas vezes para bater em gol! Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado! Tentou o passe! Apareceu bem na hora! Afastou o perigo! Aspilicueta! Fez a inversão do jogo! Recebeu a bola! Zuma! Silva! Jogou a bola lá pra frente! Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque! Vai dentro! Pogba! Defendeu! O homem é uma parede! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível! Saiu pela lateral! É lateral! Bruno Fernandes! Bruno Fernandes! Tentou a metida de bola! E ele tenta afastar o perigo! Shilwell! Zuma! O goleirão mandou lá pra frente! Aspilicueta! Bola enfiada entre a marcação! Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance! Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área! Arriscou! Olha a chance! Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária! Inverteu o lado da jogada! Shilwell! Zuma! Tentou o par... Rashford! Pegou mal demais! Jorginho! Shilwell! Vem o passe! Lá vem o tiro! Gol! A goleada sobe! Não vai acontecer mais nada! O juiz está encerrando a partida! Jogando mal assim foi uma verdadeira...